Falando em relação à renda que está presente em todos os estados do Brasil, eu acho a rede de telecom do Brasil muito ruim e com muito pouco investimento. A gente tem uma dezena de problemas de disponibilidade, a gente tem que criar redes com vários meios diferentes para conseguir garantir a disponibilidade e eu não vejo muito investimento sendo feito nesse sentido. Eu estou muito preocupado, sim, com as demandas que vêm pela frente e eu não vejo gente passando cabo pelo chão, esse que é o problema. E a questão do investimento para esse nível, falando aí eventualmente para a Copa ou para outros anos posteriores, também não vejo uma ação tão imediata nesse sentido. Agora entrando aí na telefonia 4G, movimentos nesse sentido. Eu acho que o país, banda larga se discute muito, eu acho que o país carece dessa estrutura. E o que a gente percebeu é que o Brasil é um país litorâneo. Ou seja, quando você começa a entrar para dentro do continente, você depara com, como o Balmino comentou, com situações em que tem que fazer mil e uma peripécias para conseguir entregar alguma coisa para a loja e aceitar muitas vezes uma qualidade bem inferior de serviço. E as empresas entrantes acabam investindo nesses estados, nos principais estados, e que a maioria são costeiros, e acabam deixando o resto do país sem grandes investimentos. A gente percebe isso e em dezembro a gente abriu uma loja no Acre e que foi realmente uma situação muito complicada conseguir disponibilizar rede para essa nossa loja. A ProSergs está com um grande desafio que é implementar uma grande infovia, uma grande rede de fibra que possa chegar a todos os cantos do Rio Grande do Sul, a todas as cidades do Rio Grande do Sul, do Rio Grande. Hoje, as operadoras, como todos sabem, elas são movidas a dinheiro. Elas não chegam em locais onde elas não possam ter retorno financeiro. Então, o governo do estado definiu que nós vamos chegar a todas as cidades, a todos os locais do estado. E nós estamos construindo, então, essa grande infovia. Já fizemos a primeira etapa, que é chegarmos Porto Alegre até Bagé. E aqui eu queria fazer até um... Lá em Bagé, nós tínhamos que chegar até uma cidade próxima a Ceguá e pedimos para que a operadora fizesse esse último link, essa ligação para nós. Recebemos como retorno da operadora o seguinte, olha, vocês podem nos aplicar multa, mas nós não temos interesse em fazer essa conexão. A multa era mais barata. A multa era mais barata.